Estas crianças estudam nestas condições há sensivelmente 4 anos. Entretanto, estes alunos não estão felizes perante esta situação, daí que eles exigem mais salas de aulas. Vamos pedir ao presidente do Conselho Municipal, estamos a pedir mais salas, carteiras. Estamos a pedir a aumentar as salas para nós, para podermos estudar bem, para podermos crescer, e sermos dentores, sermos aqueles que cuidamos das pessoas no hospital, por favor. Por seu turno, o diretor da escola afirmou que já existe um lugar para a construção das salas de aulas. Segundo o trabalho que nós temos feito com a direção do Serviço de Sede de Educação e Cultura, assim como com a direção do Serviço de Educação e Cultura e o Governo da cidade da Amator, já se envia a construção de mais salas, para aumentar, são 10 salas, no entanto, para ampliar a nossa escola. Num terreno que está fora daqui, devido ao espaço que aqui na escola não existe. Então nós tentamos localizar um espaço aqui no bairro, onde a secretária nos cedeu, então onde lá serão afixadas as salas. O mesmo afirmou ainda que são 14 turmas que estudam em salas anexas. Este ano, a partir dos anos passados, temos turmas anexas que funcionam quase em redor da escola, devido à falta de espaço aqui na escola. Neste ano presente, de 2010, temos 14 turmas fora. São 14 turmas que estão fora, por falta de espaço aqui na escola. Segundo o diretor, apesar desta situação, o aproveitamento pedagógico nesta escola é positivo.